Como foi a reunião com o presidente da ONU, Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU? A sociedade civil apresentou descontentamento com o documento oficial que foi apresentado pelos negociadores, apresentou críticas duras à captura do sistema ONU pelas empresas, aos retrocessos em relação a direitos e a economia verde como uma solução que para a cúpula dos povos não condiz com o que nós esperávamos em termos de proposta para a sustentabilidade social, ambiental da humanidade. Nós entendemos que a economia verde é uma falsa solução, ela não vem de fato para enfrentar os problemas que hoje são causados pelo próprio sistema capitalista, patriarcal, racista e homofóbico. Nós buscamos aqui trazer uma mensagem no sentido de que o que foi discutido no âmbito oficial não foi de fato aquilo que os povos esperavam. A Rio Mais 20 acabou e agora existe uma agenda de mobilização dos movimentos sociais, como o que vocês estão querendo fazer para tentar reverter essa situação, que dentro do plano internacional desse documento é inevitável, mas pode ser mudada com a sociedade ainda? Nós colocamos no âmbito da cúpula dos povos que vai ser a mobilização, a organização e o processo de convergência das lutas para impulsionar as mudanças que de fato são necessárias. E nós tivemos um indicativo de que estamos vivendo um novo momento de ascenso das mobilizações sociais com a marcha dos povos nesta semana no centro do Rio de Janeiro, que superou todas as expectativas. E por isso nós acreditamos que as campanhas que vão ser aprovadas nesse dia, elas vão mobilizar no mundo todo os movimentos sociais, a sociedade, para que os governos sejam pressionados e cumpram com metas concretas, que coloquem recursos e que os países industrializados sejam de fato responsabilizados tanto pelas crises ambientais e sociais como por metas concretas de soluções e que isso não seja levado exatamente para os pobres, onde se paga às vezes a conta e agora querem inclusive colocar a dívida ambiental para ser suportada pelos países pobres. A cúpula dos povos se une em movimentos de todo o planeta. Existe uma tentativa de articulação global de pautas e de reivindicações? Existe. Existe uma agenda que é representativa de todos os povos que estavam representados na cúpula dos povos. E essa agenda sobre diferentes temas, desde as pessoas terem o acesso a cidades sustentáveis, a moradia, ter direito a um meio ambiente saudável, ter direito a terra e ao território, ter direito a um alimento saudável, garantia do direito à água, garantia dos direitos das mulheres, todas essas agendas vão conformar campanhas mundiais que acredito que de agora em diante serão marcos desse processo que se iniciou com a cúpula dos povos. O Ban Ki-moon comentou alguma coisa sobre a opinião de você sobre o documento final da ONU? Ele comentou que esse documento era o documento que foi acordado entre os diplomatas e que os chefes de Estado simplesmente atenderam e entenderam que esse era o documento para ser negociado, não manifestou a partir das críticas que foram feitas e dos pedidos que foram feitos pela sociedade civil para elevar o nível desse documento, ele não manifestou nenhuma posição no sentido de levar adiante essa possibilidade. Entendeu que esse documento está dado e que isso era um primeiro passo. E nós entendemos que isso é um fracasso porque a Rio 92 já não foi implementada e o diálogo com os mesmos atores que são responsáveis pela crise como parte das soluções, nós estamos entendendo que nos coloca numa situação de dificuldade muito grande se formos esperar pelas soluções da ONU.